A da Orla da Lagoa da Pampulha, Patrimônio Cultural da Humanidade, ganhou mais um atrativo a mais para os turistas e até para quem é daqui de BH e quer ver as atrações de uma maneira diferente. É o Pampulha Retro Tour, não é isso Rafa? Legal demais viu Stanley, muito bacana. Quem é mais antigo vai se lembrar né, de uma jardineira Chevrolet, ano 1957, olha ela aí ó, olha que beleza Stanley. E é esse veículo que vai levar o público aos principais atrativos turísticos da região, entre eles a igrejinha, o museu de arte, a casa do bailo e a Tênis Clube, que fazem parte do conjunto arquitetônico da Pampulha Stanley. O serviço vai funcionar aos sábados, domingos e feriados hein, até dezembro deste ano. Os pontos de embarque e desembarque dos passageiros serão nos próprios pontos turísticos. O valor do ticket é de 20 reais por pessoa. Dentro do ônibus, uma guia vai apresentar a história e as curiosidades sobre a Pampulha. O Pampulha Retro Stanley começa a funcionar amanhã meu amigo.